Estamos voltando com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre fontes alternativas ou fontes renováveis de energia. E aí nós temos ainda uma complementação à fala do professor Scalambrini, que é do Luiz Cardoso Aires Filho, ele gostaria de completar essa abordagem sobre a energia solar. Não, o que ocorre é o seguinte, eu reforçando essa ação do governo com relação a esse programa PSOLAR, é um programa de amplo alcance, vai disponibilizar para qualquer consumidor, qualquer cliente da CELP em Pernambuco, a instalação de equipamento de geração na sua residência, descontando na conta da CELP, não pagando um centavo a mais. Eu acho que isso aí é você trabalhar com a política. E outra coisa, eu acho que a política é importantíssima com relação a tudo. O que eu falei é a questão das análises técnicas, a gente separar a análise técnica com relação a isso tudo. Já adiantando com relação à resposta do ouvinte, o que eu diria é o seguinte, eu acho que novas tecnologias estão sendo experimentadas, testadas. Eu destacaria, inclusive, que eu acho que o Pedro pode falar mais do que eu, um projeto que existe no Centro de Pesquisa da Chesco, constelado em Petrolina, de geração solar concentrada, que é o que é bastante utilizado em países tropicais, na África e em outros países, e que realmente isso aí você não vai ter o mesmo impacto ambiental que você teria com relação a... O que ocorre é que hoje em dia, enquanto você tem em torno de 5 mil reais por quilowatt instalado, você tem 25 mil por quilowatt, então cinco vezes mais. Só que uma fonte solar convencional, fotovoltaica, você tem um rendimento entre 18% e 20%. Uma solar concentrada acima de 70%. Então, isso é uma das questões. Outra questão muito importante que tem é o seguinte, tecnicamente hoje as usinas eólicas já disponibilizam... Então, cada torre eólica tem dois geradores. Um gerador que você entra direto na rede e outro gerador que você retifica e transforma em corrente contínua. Pernambuco é um estado que cabe bastante à geração híbrida. Então, nós podemos desenvolver estudos para no mesmo parque que você tiver uma usina eólica, você ter uma solar para complementar. Porque na região do sertão, você tem ventos à noite e de madrugada e sol durante o dia. Ok. Pedro Bezerra, o Japão, ele utiliza a energia das marés. O Japão é uma ilha e ali não tem os rios que a gente tem. Se a gente for ver a realidade do Brasil, os nossos rios estão sendo devastados para dar lugar às usinas hidrelétricas. E o futuro do Rio São Francisco sabe, Deus, o que será com esses projetos e privatização da Eletrobras. No entanto, temos um litoral imenso, imenso. Temos uma costa muito grande. É possível a gente chegar a explorar essa energia das marés? Na verdade, Valdir, existe dentro do conceito de energia marítima ou oceânica que ela trabalha em três vieses. Um é o aproveitamento das ondas, outro seria as marés e o terceiro, as correntes marítimas. As correntes marítimas, começarei por essa, elas são como se fosse uma usina eólica, onde o fluido é água, não o ar, onde tem uma densidade maior. Então, tem alguns aspectos, vamos dizer assim, de vantagens em relação a isso. A das marés é necessário que seja num local onde haja grande variação das marés. Aqui no Brasil é bastante conhecido, já houve projetos disso, a costa do Maranhão, onde tem um grande desnível das marés. E a das ondas, existem vários aspectos ainda experimentais. A COPPE, no Rio de Janeiro, ela fez um projeto no Ceará, onde você tem uma espécie de alavancas e que elas ficam ao sabor das ondas e bombeando uma válvula, vamos dizer assim, isobárica, de uma pressão e depois utilizando essa pressão para a geração de energia. Professor Scalabrini, é possível pensar a energia biológica, a utilização da biomassa em alta escala, de tal maneira que possa atender a residências e chegar a uma escala industrial? Não necessariamente, Valdir, precisa de alta, de grandes usinas para atender as residências. Eu sou muito da teoria do pequeno é belo. Na década de 50, do século passado, Schumacher, não o corredor, obviamente, escreveu Small is Beautiful, o pequeno é belo. Eu acho que o futuro do nosso planeta, ele passa por uma revisão desses certos modelos de vida aqui. Ou seja, eu acho que nós temos muito a aprender com as populações tradicionais, com os índios, com os quilombolas, que sobreviveram. Então, a nossa sociedade está em cheque diante do maior desafio que nos é posto hoje, que são as mudanças climáticas. As mudanças climáticas colocam em risco a própria vida no nosso planeta. Então, em função disso, eu acredito que há outro mundo, é possível, e esse outro mundo nós temos que aprender com as populações tradicionais que sobreviveram e vivem muito bem. Enfim, então eu acredito que, partindo desse princípio, eu acho que o caso da biomassa, que é toda matéria orgânica, nós podemos extrair energia do álcool, a partir da cana ou da mandioca, de outros produtos, que você pode extrair o álcool e, a partir do álcool, um combustível, mas também, a partir das fezes dos animais, você pode produzir o gás metano e esse gás pode também funcionar um motor, pode iluminar. Então, eu acredito que é um momento, Valdir, de uma certa revisão de certos modelos de sociedade. A nossa sociedade, ela está muito doente. Esse diálogo, ele está devidamente estabelecido com a sociedade, no sentido de que ela seja orientada a fazer esse tipo de uso, ou seja, ela perceber que as energias renováveis, elas são um caminho, inclusive, para você assegurar melhor essa sustentabilidade do planeta. Vamos fazer o seguinte... Só uma coisa, esse programa nos dá essa possibilidade de discutir, por isso eu te parabenizo e a toda a produção em chamar essa discussão, pessoas que têm muito a dizer sobre isso. Eu acho que faz parte desse processo de discussão com a sociedade. Então, vamos atrás, vamos à pesquisa, não é isso? É, eu acho que... Com relação a essa questão de bioenergia, existe um outro aspecto de geração de larga escala que não é muito explorado no país, que é a questão das florestas energéticas. Nós temos um tempo de maturação do eucalipto no Brasil, dá oito de cinco anos, Pedro. E praticamente não se utiliza. Se for verificar a área de impacto, a questão do impacto da plantação de uma floresta de eucalipto para a geração de energia, é um impacto muito pequeno em relação ao que você tem para o hidrelétrico. E nunca se pensa nisso, em relação ao país. Você tem um país como a Finlândia, que a maturação do eucalipto é mais de 30 anos, que usa. Então, eu acho que a gente tem que discutir isso aí em larga escala. Com relação à geração em pequena escala, é um programa quase educacional. O que eu acho que esse PSOLAR, esse programa lançado pelo governo de Pernambuco, nós estamos fazendo uma parceria muito forte com a CELP. Quem melhor pode divulgar esse programa com a CELP, que é a concessionária que tem acesso a 4 milhões de consumidores dentro do estado de Pernambuco. E nisso aí, eu acho que isso aí vai ser muito bom. Agora, eu queria só um parênteses. Rapidinho, que o tempo está chegando ao final. Do Atlas Eórico Solar, que Pernambuco lançou, o site para acesso é www.atlaseoricosolar.pe.gov.br. Esse Atlas que foi lançado, eu acho que já é do conhecimento do setor, pode passar a ter o conhecimento do cliente geral, do consumidor geral, para ver o potencial que se tem no estado de Pernambuco para Eórico Solar. Certo, nós só temos um minuto agora para fechar o programa. Pedro, essa matriz que vem das usinas hidroelétricas, ela tende a ir diminuindo a sua força com o passar dos tempos ou ela vai continuar soberana ainda por um tempo indeterminado? Valdir, na verdade, é o seguinte, eu costumo dizer assim, as nossas caixas d'águas, que são os reservatórios, elas não vão se expandir mais. Existem, natural, grandes restrições ambientais. Então, tem que avançar os estudos na questão das energias. Perfeito. Então, hoje, quando a hidroelétrica ocupa 60% da nossa matriz, essa participação vai reduzir, vai cair. Você pensar, por exemplo, o Brasil é um país com grandes hidroelétricas, mas a China tem mais hidroelétrica do que o Brasil e representa 15%, está certo? Estados Unidos tem mais hidroelétrica do que o Brasil, representa 20%, entende? Então, assim, essa participação realmente vai cair e aí você vai ter a matriz mais diversificada. Ok, a gente agradece a participação de vocês, agradecemos a sua participação também. O Opinião de Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa. Música Música